Daí acabei de tomar banho Lavei o cabelo com shampoo e condicionador Passei desodorante nos facos Passei perfume Passei o meu serum Pele bonita Lavei o que fede E agora vou só esperar, meu amor Meu maridão chegar Graças a Deus, eu já tava mal Morrendo, saudade Deixei um pouquinho daquela luzinha acesa E já já ele tá aqui comigo, agarradinho Com fé em Deus Acho que ele chega umas oito Tô aqui, meu irmão, nessa Não consegui dormir Esperando ele Aí quando eu soube que ele ia chegar agora Corri pra tomar banho Me lavei, me lavei todinho Vai que, né? Sei lá, tô com saudade viajando Já tô limpinho Já, então já tá tudo certo Eita glória Eu vou ficar conversando com vocês no direct Eu tava conversando aqui com a galera Enquanto o pretinho chega Ou eu dou uma cochilada Fica aqui, deitadinho Já orei Eu vou ficar falando com vocês Ai, quero fazer tudo ao mesmo tempo E ao mesmo tempo eu quero dormir E ao mesmo tempo eu quero descansar E esperar ele Eu vou esperar meu peitinho Vou esperar E outro Eu não penso pra mim tomar café Porque eu não tomo café de jeito nenhum Eu não gosto de café Eu gosto de chá Eu gosto de tomar chá de camumbi Mas se eu tomar agora Acabou Eu vou dormir Eu vou esperar meu maridão Meu gostosão Que eu tô morrendo 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 Ai, de saudade A gente não se acostuma mais não Uma longe do outro, sabia? Só quem casando há muito tempo E quem dorme junto Quem acorda junto Quem vive junto Quem planeja as coisas juntos Quem apoia o outro Sabe o quanto Que dói quando o parceiro viaja assim, né? Que a gente fica pensando Ficar ausente Dá um vazio Tem horas que dá um vazio Que se diz assim Ai, meu pai Só queria O meu maridão aqui comigo Mas já tá chegando Eu não fui pra Nova Iorque Por causa do podre, né? Que eu tenho entrevista Segunda, terça e quarta Ao vivo Eu não podia largar o trabalho pra ir E não vai faltar a oportunidade De voltarmos juntos Juntos lá Café em Deus Vou ficar conversando com vocês No direct Viu? Ai, vou ficar conversando com vocês Sobre a vida de vocês Vou perguntar o seu CPF Sua identidade Seu nome completo Seu endereço Quando vocês me desesperarem Vou aí na sua casa Tomar um cafezinho Eita, cafezinho não Que eu não gosto Tomar uma cervejinha Tomar um vinho Tomar uma água Comer um pirão Um pirão gostoso Um arroz com feijão Que eu amo Uma banana Ai, tô morrendo Saudade dessas comidas Do nordeste Arroz, feijão, banana Carne cozinhada Carne cozida Grisalha Ah, foi tão bom Aquele peixe assado Com farofa e vinagrete Se vocês fizerem Peixe com vinagrete Farofa na casa de vocês Eu já tô falando Com vocês Porque eu tô meio de sono Eu vou Eu vou, viu Só fazer que vocês me chamem Que eu vou Vou ficar falando Tô falando já com os seguidores Aqui que eu amo Enquanto o preto chega E daí Eu não durmo Vou ficar falando com vocês Então Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ele chegou agora Vem a gente Pinho, se nem chegar Às seis e pouca Se nem chegar mais cedo Eu fiquei esperando Até agora Acordado Pinho Eu tava dormindo Eu também Tanto remédio Que chega Eu tô inchado Pra dormir Sério? Tá Eu vim a balançar Cheguei Tava babando A mulher já me acordou Quer voltar pra Nova York É aqui assim Então acho que você Dê vindo Tá Dopei O que é? Tá Fedor de Bota da Gatinho Rosanando Tchau Tchau